Atenção, viu? Porque um novo grupo pode receber a vacina bivalente contra a covid-19. São pessoas com comorbidades maiores de 12 anos. Veja aqui. O Recife começou a vacinar com a dose de reforço bivalente pessoas com comorbidades a partir dos 12 anos de idade. De acordo com a secretária executiva de atenção básica do município, para receber a dose de reforço, o público-alvo precisa ter tomado, no mínimo, duas doses de imunizantes contra a covid-19. É necessário que a pessoa tenha tomado as duas doses, que a gente diz que é o esquema completo, e que a última dose tenha feito, no mínimo, quatro meses de intervalo. No Recife, a estimativa do Ministério da Saúde é que esse novo público prioritário seja formado por 67.425 pessoas. Para atender toda essa demanda, a Secretaria de Saúde disponibiliza 150 salas de vacinação, sem a necessidade de agendamento. Ainda de acordo com a secretária, a dose bivalente é importante para o esquema vacinal, já que ela também protege contra a variante Ômicron. A vacina bivalente, ela protege contra a variante original do covid e também contra a variante Ômicron. Essas pessoas que estão nessa faixa etária podem procurar uma unidade de saúde. A gente tem mais de 150 salas de vacina no município, então não precisa agendar para poder tomar a vacina, só precisa procurar um dado de saúde mais próximo da sua residência, levar o cartão de vacina, um documento de identificação com foto e também o comprovante de residência. Nós também temos a opção de realizar o agendamento para aquelas pessoas que preferem tomar sua vacina por meio do agendamento. Nós temos disponível em quatro shoppings da cidade, que é o Recife, Rio Mar, Tacaruna e o Boa Vista, e também no Centro de Saúde Hermílio de Moraes.